O Emanuel não foi de modas, pediu uns patins ao Pai Natal e para provar que os merecia, enviou-lhe este vídeo. Emanuel Santos! O nosso Emanuel! Um patinador destemido. Estou cheio de medo. Será? Posso dizer que não, porque estou. A primeira, e nem me lembro do que é que aconteceu. 32 pontos! E ele escorrega muito bem. Gostei muito de ouvir dançar. Já foi. Eu tenho um pé torto. No pé esquerdo. É torto? Pé torto. Grande noção, 8 pontos! Fiquei encantada, além de ser giro. Ai, que quente, e precisava ficar este gelo. Estou-me a sentir gelado. Também dançaste mesmo muito bem. Está a correr melhor do que pensava. Não estava à espera de estar-te um seguro. Este salto de igualidade excelente desde o primeiro dia. Parabéns. Que obrigado. Maria Antónia e Emanuel Santos! Vamos ver o que é que acontece. Vai-te embora até já. E vamos a isso. Dentre os mais de 300 cantores que já gravaram Silent Night, a partir de hoje vai passar a destacar-se a nossa afinadíssima Raquel. Emanuel e Maria Antónia, 1, 2, 3, 1, 2, 3, é tempo de valsa. Aplausos. 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 O que é bonito, hein? Emanuel, respira fundo. E que este ser o último não é fácil, Catarina. Pois não. Ser o último não é fácil, mas... The last but not the least, não é? I hope so. Olha, Maria Antônia também já te vi hoje. Passa o microfone, se a favor. Querida, já estiveste cá. Os teus papás estão sempre aqui. Se calhar o nosso realizador não sabe onde é que eles estão, mas eu vou ajudar. Miguel, eu vou ajudar. Porque eu acho que quem faz dois filhos, como o Manuel e a Maria Antônia, assim é porque são pessoas muito talentosas a fazer filhos. Aqueles dois senhores, esta senhora e este senhor de óculos. Boa noite e obrigada. Nunca é demais agradecermos aos nossos pais, não achas? Claro que sim. Emanuel, já recuperaste? Já estou recuperado. Já. Sabes que eu sou muito mazinha. Ok. As pessoas disseram-me assim. Ai, quando o Emanuel esteve lá, cantou tão bem, foi tão bonito relembrar a voz dele. Vais respirar fundo e vais agradecer à Maria Antônia, ela ser tão querida. Canta um bocadinho qualquer coisinha assim bonita para a Maria Antônia. Shhh, meninos. Pois. 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 Pois.